Olá, meus amigos do programa Eu Sou do Sul, do canal do YouTube. O meu destaque desta semana é nada mais, nada menos do que Jorge Guedes de Família. E isto que se apresenta para você, meu grande amigo, um grande abraço. Curta aí esse novo clipe de Jorge Guedes de Família. Hoje amanheci com fome de outros tempos, meu patrão. Com uma saudade gaviona bufando no coração. Vontade de matear de mano com o velho nego betão. De cortar um sangrador no espeto e despós golpear o esqueleto no lombo de um renomão. Lá vai o nego betão com mapeiro de couro cru. Mais velho que o Tiaraju num gachado marchador. Pois já nasceu o campeador e é daqueles, meu irmão, Que sai dando com as duas mãos num bicho corcoviador. Gá o chão da velha templa que o tempo não engoliu. Uma bumbra lhe pariu bem na costa de um lenheiro. Guarda o peitiço galponeiro, é centauro deste chão, Que envelheceu na amplidão, lidando com o caorteiro. Que envelheceu na amplidão, lidando com o caorteiro. Lá vem o nego betão, queixina e bala não poupa, A estoura que um rei no trono, chapéu tapiado na copa. Lá vem o peito, estoura fora, vem na culata da tropa. Lá vem o nego betão, queixina e bala não poupa, A estoura que um rei no trono, chapéu tapiado na copa. Lá vem o peito, estoura fora, vem na culata da tropa. Vai um chasque pro saudoso João Bocácio, Criar e Santo Antônio das Missões, E todos os seus familiares. Profeta chucro dos galpões, Que sempre tem argumento, Trozeia com o próprio vento, E passa por louco, talvez. O que ele tem em campo e res, Nunca foi dele amigaço, E se um dia sobra um pedaço, Reparte com os dois ou três. É um lugar que esse índio laça, Fica um buraco no chão, Dos piados de paletão, Cerrando só nos dois cascos. Nasceu o pegado no basto, E quando o mal lá sai derrendo, O mango velho vai cruzando, Arrancando terra com pasto. O mango velho vai cruzando, Arrancando terra com pasto. Lá vem o nego betão, Que xira e bala não volta, Mas taura que um rei no trono, Chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito, estrada fora, Vem na culatra da tropa. Lá vem o nego betão, Que xira e bala não volta, Vai instaurar que um rei no trono, Chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito, estrada fora, Vem na culatra da tropa. Abrindo o peito, estrada fora, Vem na culatra da tropa. Abrindo o peito, estrada fora, Vem na culatra da tropa. Abraão. Tu quer uma explicação na bolhadeira. A bolhadeira é o seguinte, Isso é uma arma, De pegar o cavalo com os arreios. Só que quando tu está trabalhando no campo, Que tu está trabalhando no campo, Que tu está domando, Tu não carrega ela aqui na cintura, Tu carrega a leixada aqui embaixo do chinchão. Porque toda vez que ela rodar contigo, Que você captar com os arreios, Ela sai contigo. Tu traz ela. Tu traz a bolhadeira. Então por isso que a bolhadeira não é para qualquer um.